Bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade. A certidão de quitação eleitoral só pode ser emitida se o eleitor estiver com voto em dia ou tiver justificado a ausência no dia da eleição. A solicitação pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-título. Como explica o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Orson Lemos. Você eleitor que não votou e não justificou e está precisando da certidão de quitação eleitoral, você tem duas formas de conseguir ela. Uma facilmente pelo e-título. No e-título você possui a certidão criminal e a certidão de quitação apenas a um clicar. Porém, se você não tem um e-título, você pode ir no site www.tre-pre.juiz.br. Nesse site, você vai lá entrar em situações, eleições e vai entrar lá a parte de certidões. Você terá que proencher seu nome, seu CPF ou título, nome da mãe e a sua certidão será emitida. Sem problema nenhum. Caso você não possui a similaridade com a internet, nosso central de atendimento tem 194-9400 das 8 até às 17 horas. Diariamente, pode ligar para buscar maiores informações. Orson Lemos também destaca a importância do eleitor estar em dia com a justiça eleitoral. Lembra vocês que quem está aqui com a justiça eleitoral, na hora de renovar benefícios sociais, abrir conta poupança, empregos, qualquer situação que exija a sua cidadania, passaporte, por exemplo, você já tem um comprovante ou já tem uma certa dão de quitação, você não perderá tempo na sua renovação, seja com o banco, ou seja com a justiça social ou com o INSS. Nós ouvimos Orson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Lembrando que a certidão de quitação eleitoral pode ser emitida gratuitamente, porém, o serviço será suspenso temporariamente entre os dias 31 de outubro a 7 de novembro, uma semana após o segundo turno das eleições, conforme as normas eleitorais. Juliana Santos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.